Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre E como vocês podem ver aqui galera, só mais uma vez com um mapa totalmente diferente pra vocês Vamos dizer assim que ele é o My Hero Bizarre Adventure, não sei se fala assim, não sei como se pronuncia Mas pra vocês entenderem, tudo bem, já era E galera, vou estar ensinando pra vocês como upar rápido aqui pra iniciantes E vamos dizer assim, pra algumas pessoas que não sabem upar galera, que morre tudo a hora, fala que morre em NPC Que eu sofri galera, no início aqui, quando eu comecei a jogar esse jogo ontem Vamos dizer assim ó, pra mim upar eu tenho que achar um NPC, eu não sabia nem como upar galera Eu não sabia nem como fazer isso, ou seja galera, você pode upar batendo nos player Ou você pode, tô com o Júlio aqui ó, e tô com o game Aqui o Júlio tá, é tipo o do Júlio que tá aqui, só que um desse Júlio aí é o game Beleza, esse aqui ó, Júlio, boom, alguma coisinha Então, olha só, ah mano, olha lá aí, o Júlio crashou Beleza, vou esperar ele entrar galera, pra mostrar pra vocês também, beleza, treinando nele Ou seja galerinha, primeiramente você tem que procurar os NPCs nível, vamos dizer, ele é nível 5, beleza Nível 5 é o primeiramente que você tem que tá upando nele, tá bom E o que acontece, eu poderia colocar detalhadamente aqui pra vocês Eu vou mostrar pra vocês basicamente como é que funciona É o seguinte, olha só, aqui ó, como vocês podem ver, são nível 1 Minha defesa tá nível 1, meu string aqui tá nível 1 E minha kick control está nível mais 1, tá vendo, tipo mais 1, mais 1, mais 1 Ou seja, se eu pegar nível 2, isso aqui vai subir pra 2, 2, 2 Ou seja galera, cada nível que você pega, ele aumenta 1 sem você precisar upar Mas você também ganha um state points aqui, você ganha um state points aqui Você pode adicionar uma delas aqui Ou seja, você upa ao passar de nível, é, automaticamente Tipo assim, eu sou nível 145, só que meus pontos tá tudo aqui Quando você é nível 145, vai tá tudo 145 aqui sem você usar os pontos Mas tem os pontos aqui, pode tá aumentando um deles aí pra, vou explicar bem pra vocês depois, beleza Com vocês vendo O Júlio já entrou de novo aqui E olha só galerinha, no CTRL aí no seu teclado Você pode tá andando dessa forma aqui igual eu tô, ó Eu não sei porque o velhinho ele não tá conseguindo dar os pulos aí ainda, mas tudo bem Olha só, vou treinar batendo nele galera, ó Se você tiver um amigo e ele tiver, e você pede pra alguém do servidor Você encontra alguém parado, sei lá Ou alguém do servidor, você vem nele e começa a bater, beleza Você começa a bater de certa forma assim, ó Que assim vai começar a subir sua experiência Você já vai passar de nível rapidamente aí, beleza Vou começar a bater aqui no Júlio Pra gente começar a passar de nível, como vocês podem ver, ó Ó, demora demais galera Tá demorando muito porque ele não é um Um NPC Ou seja, quanto mais dano eu der, melhor ainda, ó Quanto mais pessoas eu bater, ó Tem duas pessoas que vão bater, tá vendo, ó Ou seja, quanto mais eu bater nos dois Vou pá muito rápido, cara Muito rápido mesmo Vou deixar isso aqui Tá muito rápido agora nos dois Ou seja, eu vou aumentar agora, galera A minha string, beleza Você quer bater pra treinar mais rápido Você vai aumentar aí, ó Sua string, que vai aumentar, ó No caso, eu sou nível 3 Ou seja, tudo tá nível Tudo tá mais 3, entendeu Ou seja, ele aumenta sozinho Sem você clicar em 6 pontos Beleza Olha só, pra treinar mais Tá vendo, aumenta pra treinar mais Quanto mais dano eu fazer dela Ele tá falando ali o... O que ele falou Ó, aqui eu tenho uns pontos, ó Ganhei uns pontos aqui, ó Ganhei uns pontos A cada nível, ó Vamos ver se eu passo de nível aqui Vou mostrar pra vocês, ó A cada nível parece que ganha 3 pontos, galera Deixa eu ver de novo aqui Se é pra 6 Se for pra... Ó É, a cada nível você ganha 3 pontos Ou seja Quando você passa de um nível Todos eles aumentam a cada um Ou seja, você ganha 3 aqui E você ganha 3 pontos pra ser usado Entendeu Ou seja, ó Aqui eu vou começar a dar mais dano nele Eu vou começar a pôr bem mais rápido Aí pra vocês verem, ó Tô nível 7 já, galera Ou você procura o NPC nível 5 Vou mostrar pra vocês onde ele fica Ele tem basicamente um terno, ó Espanca os netos, vovô Ó, vovô, galera Então, isso aqui é o Empire Vovô Que eu tô usando Que é uma conta bastante... Cara, é... Uma conta legalzinha aí De um vovôzinho mesmo De verdade aí Vamos aumentar mais um pouco aqui, ó Nosso dano aí, né Nosso string aí Que é basicamente pra bater mais Entendeu? Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona basicamente, galera Esse mapa aqui é muito legal Tô curtindo muito ele, galera Olha só Quanto mais eu bato Mais vida eu vou arrancar Mais nível eu vou passar, entendeu? Olha, já já tô arrancando Já já tô conseguindo matar ele já Que agora ele enche tanto rápido Tão rápido a vida Que não dá nem tempo, galera Eu acho que já posso dar um... Um... Poder já Eu acho que já tenho as habilidades Pra quem não sabe Tem skill também, galera Que é poderes, né Ou seja, pra você equipar a sua kink Você aperta o número 1 aí, ó Ó, tá equipado aqui, né Eu equipei aqui, ó Ele pede pra equipar aqui no número 1 Ou seja Vocês viram aí que eu equipei Esse aqui tá com um Health Half Cold Cold Algumas assim Half root Ou seja, galera Esse aqui é tipo Gelo e fogo, beleza? Olha lá Cold Eu não sei como é que se diz isso Como se pronuncia Mas tudo bem Vamos tá aumentando aqui também Já de novo Strange de novo Que a gente vai poder tá usando Algum tipo de habilidade, ó Nas pessoas, galera Você upou bem mais rápido Você chama seus amigos Vai no servidor VIP Se pegar bastante like Nesse vídeo aqui Se vocês gostaram desse tipo de mapa aqui Desse mapa aqui Eu vou trazer Vamos assim Servidor VIP e tal Beleza? Olha só a velocidade pra talpando, galera Tá muito rápido Olha só isso Mano, tá muito rápido Muito rápido mesmo Vamos lá Usar a letra Q neles, ó Vamos usar a letra Q neles, ó Pra quem não sabe Você clica em skill Aqui vai tá, ó 750 estamina Todos eles defendem estamina Ó, esse aqui Último aqui Ele não foi feito ainda Não sei se vai ter ainda É, tá vendo aí? É, Redoing Algum coisa que ele tá fazendo ainda, né? Ou seja Isso aqui, ó 200 2.600 O último poder dele aí Tem poucos Tem poucos aqui, ó É Esse Esse Tem É Deixa eu colocar aqui Tem menos Skill Esse tem menos skill Vai estar pra mandar mais, né? Que a gente não sabe qual que vai ser usado ainda Vamos usar o que aqui, ó Nossa, mano Estraguei eles agora, hein? Rapaz Você viu? Você viu, galera, o que eu fiz? Foi muito épico agora, hein? Tem nível 35 já, galera Pra você ter ideia Ou seja Aqui, ó Já treinei bastante já Batendo as pessoas Batendo neles já, ó Já treinei demais Demais mesmo, ó Vamos bater aqui com o que de novo? Caraca, mano Tô bagunçando eles agora, hein? Vamos usar aqui, ó Uê Vamos usar Uê Olha isso É de gelo, galera Que top, hein? Eu acho que ele só desliza só, hein? Chuta não, olha lá Só chutando, ó Vou bater mesmo Vou sentindo, ó Tome Aí ele cai no chão, galera É muito top, esse pôr Eu gostei bastante dele também Vamos ver se a letra C já tem Não tem Deixa eu ver qual skill top também dele aqui É a C É a última dele, a C A C deve ser mais forte aí Mais utilizável Vamos dizer assim, ó Tem uma que tá com som aqui, ó Essa aqui Ela não tem também, galera Ou seja, ó Essa aqui é a letra R A letra R também não tem User Regenerate Generate Ace Ouê Alguma coisa assim Ah, tá Então, galera Só tem duas Tem três, eu acho, ó O Q, A e C Entendeu? Vamos tá dando um pregrade aí Pra ver depois Nossa Vou aí aqui, ó Tome Ou seja, galera Tem uns que é bem Ou seja Não tem como trocar de habilidade ainda Dessa de De especialidade Você sabe como é que fala o nome? Ainda, né? Aí cada vai ter que Diferente Começa a treinar nessa, hein, pai Aí cada um vai ter que Diferente Ah, tá Vou começar a treinar nessa aqui mesmo Pra ficar diferente, né? Olha só Vamos lá Bater mais nele aqui, ó Tome Ó o gelo Ó o gelo, galera Será que esse gelo faz o que? Pera aí Deixa eu ver como é que funciona isso Vou clicar de novo Vou no Vou no NPC Vou no NPC Vou no NPC agora, galera Beleza? Vamos lá Olha isso Nossa, mano Congelei Nossa, que gelo Olha quanta de gelo, galera Congelei lá dentro, lá Que top, mano Eita Vamos lá Não sei se a letra é o que vai fazer ainda Mas, ó Tô deslizando aqui, ó Ah, ele desliza, ó Ó, tô voando Uhul Vambora Vamos encontrar logo esse Esse negócio, ó Aqui o NPC é nível 15 Eu já posso pá nele já, galera É bom você ir direto, galera Ó, quando você estiver dando um hit kill assim, ó Esse aqui não serve mais para upar, entendeu? Não serve mais É bom É, dá nível Dá Mas é bom você uspar já no de 15 já, ó Os de 15 já Ou de 35 Sei lá A decisão é sua aí, beleza? Vamos estar usando o E aqui Não E não C aqui, ó Não tem aí Não tem poder para isso, não Mas nesse aqui, ó Já dou 3 hits já E já mata já, ó Com 3 hits já consegui matar aí Vamos ver, ó Tá ficando muito top Ficando muito da hora Deixa eu bater nele aqui, ó No julho Então, galera Ou seja, aqui já está bom para mim já Eu já estou upando nessa área já Mas o que acontece? Eu quero outro poder também, né? Vamos estar levando aqui agora o Strange de novo Que assim você vai poder, galera, ó Aumentar a sua estamina A sua estamina é aumentada quando você aumenta a sua força, entendeu? Nossa, vai bater em mim, mano Olha minha defesa Defesa rápido Não vai dar não Corre, 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 corre Corre, vovô Quase que morri agora, galera Corre, vovô O cara falou É muito top isso aqui Vamos para um mais forte agora, né? Vamos para outro lá mais forte Vocês entenderam basicamente como começar aí já, né, galera? Olha só, tem um 35 aqui agora, ó De 35 eu já bato bastante, ó Nossa, que força que o vovô está, galera É muito forte o vovô, hein? O vovô está brabo, vovô, ó O vovô está brabo O vovô está querendo saber não, hein? Vem para cá não Uh Ah, não Não tem poder para isso Não, vai Usa, usa, usa Não, o cara já tinha morrido já Mas isso é basicamente como é que serve isso aí, né? Galera, eu tenho muita vontade de gravar esse jogo Ele é muito top mesmo É muito top mesmo, de verdade Chilizinho, ó Ó Bum Nossa, congelei tudo, galera Congelei tudo É muito gelo Olha isso quanto gelo que tem aqui É muito top mesmo, de verdade Olha só Deixa eu ver esse poder aqui Nossa É fogo top demais É muito bonito, ele falou Claro, mas Vou treinar mais o carinho de fogo do pai dele, mano Do pai do que tem essa peculiaridade aqui Nossa, está quase morrendo ali o outro, ó Deixa eu bater aqui no Júlio mesmo No Júlio No Gamer, né? Vai com isso aqui Não, com isso aqui Ah, não bate, galera Então É Então esse foi o vídeo para vocês Espero que tenham gostado Vocês viram basicamente como é que funciona É Se eu aumentar mais o Street aí, ó Eu vou poder Vamos dizer assim que Galera Eu vou poder usar mais habilidades Ou seja Minha Estamina vai ficar bem melhor aí para mim, entendeu? Ou seja Essa estamina vai me ajudar muito aí a passar E Para quem não sabe aí O pando nesses NPC É bem mais difícil O bater nas pessoas Você upa bem mais rápido, galera Que elas estão paradas ali E elas aguentam muito o golpe Ou seja Vai ser bem mais fácil para você Estar upando em alguém Do que em NPC, entendeu? Ou seja É bem épico mesmo, de verdade aí Mas então esse foi o vídeo para vocês Espero que tenham gostado Espero que tenham entendido também Inscreva-se no canal Para nós chegarmos aí A 100k logo, galera Nossa, estou muito ansioso Para pegar minha placa Então é isso Tamo junto Até a próxima E falou Boa!